Já deu até vontadezinha de dar uma chorada aqui. Puta, eu chorei um pouquinho aqui. É que vocês não viram. Mas a segunda parte da MD10 nesse mapa aqui foi triste. Primeira, Patife. Aquela não valeu porque não tinha eu, essa aqui é a primeira. Ô, coração, desculpa. A primeira, pessoal. Primeira da MD10, pessoal. Vamos aí, pessoal. Caiu em servidor BR, pessoal. Aquela nem BR tinha caído, não valeu. O stun não funfou porque o inimigo tava perto e esse stun é de proximidade ou com quatro segundos. Valeu. Eu tava perto ou era o cara? Por quê? Porque essa porra tava misturando. Isso que eu não entendi. Eu nem lembrei de raquear o celular porque teve a cara ali mesmo. Burrão. Eu nem vi se eu configurei a minha ribana. Beleza. Minha ribana? Ribana. Mano, imagina quando entrar pikiban no Rainbow. Porque tendo 200 operadores vai entrar essa porra. Eu acho que não tinha que ter pikiban, mas pelo menos o pik. Tipo, o pegadinho em um pra você ver o que os caras tão pegando pra você poder counterar. Ah, mas é que, em teoria, você vê... Ah, é verdade. Você counterar. É porque você tem que counterar na estratégia, né? Então você tem que ver com o drone. Isso é uma coisa que a gente não faz, mas tipo, você dronar e ver, ó, tem uma frost, tem um... Não sei o quê. Então, mas ia ser maneiro você poder fazer o pick counter, mano. É, ia ser legal mesmo. Aí o cara vê o que você pegou e vai counterando. Pegou Ashe, alguém pega Frost. Ou Capca. É, pegou Valk, alguém pega Dokkaebi. É, ia ser legal mesmo. O vídeo não fica invisível pras câmeras não, né? Só quando elas tão hackeadas. Ah, ele fica invisível? Fica. Pra elas? Fica, fica. Se ela for hackeada pela Dokkaebi, ele fica invisível. Caralho, o áudio de alguém tá dando retorno. Eu acho que é o Pedro de novo. Tira isso aí. Normalmente não é pra fazer isso. Quando você fala, ele muta o meu microfone. É porque você acha que você fica em silêncio e deve aumentar o ganho, mano. É. Eu vou ver se você tá automático aqui. Dá uma olhada. Cara, deixa muito rápida, né mano? Eu queria acompanhar ele pra ir dando cover, mas não dá não. Eu falo, ó, já deitei um no drone lá. Eu falo, ó, já deitei um no drone lá. Ah, que mentira, velho. Tô pegando o ombrinho. Deixa eu ver se tá gravando. A arma do Dokkaebi é muito forte, velho. É, dois tiros, mano. Tem um atraso aí na direita, atrás. Boa. O maluco carregou, hein mano. Esse final aí, ó. Eu pego ele, sei nele carregar. Tanto que eu jogo esses demônios. Eu não me carregar mano. Ah, que o amor que não tá liberado pra mim. Cadê o rapariga do assúdio? O ratão is dead, mano. Deve estar jogando LOL. Oi, Isaac. É porque nada que eu faço vai salvar a vida do cara, né? Por isso que eu não mandei o salve, entendeu? Porque não... O Patif não é o meu de não, mano. Eu sou do jeito. Ele só manda salve quando o cara fala que vai mandar sub. Aí sim. Ah, manda salve porque eu dou sub. Não, aliás, dá o sub e pede o salve. Aí, né, o oposto é triste. Viu, ele nem confia em vocês. Você fala que eu mando a sub, ele nem confia. Não, negativo. Aqui comigo é... Tem que matar o pau e mostrar a cobra. Gente, meu caderno tá dentro do meu coração. Tem uma dublagem do Chaves no YouTube muito engraçada. Com essa expressão. Então, o caderno caiu aonde? Dentro do croissant. É sério. O ponte do croissant ficou aberto. Aí eu fui jogar o caderno pro lado. Aí eu dei na caixinha do croissant. Aí eu virei dentro e falei, que isso? Que isso? Mano, que isso? Mano. Mano, cara, perdeu me aqui. Ball talks are in position Ai 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 esqueci Monstro, quase que tomei ele Caralho, morre arrombado Caralho, maluco, aí tá com os malucos com como Ah, eu tô jogando demais, velho Eu não fiz porra na hora, né Ah, se não fosse eu nesse time Você me deu o dock, tá bom, já O Buddy tá bravo? Por quê? Ah, é mancada mesmo Se você pegasse comida e não me desse, eu ia ficar muito chateado com você O que você pediu? Brigadeiro de barriga Olô Isso, toda vez que tem uma atualização, eu termino de baixar Daí eu tenho que baixar o dinossauro, porque O meu também deu esse bug no TTS, mano Eu cheguei no TTS duas vezes Mas no normal, pra mim foi direto Não sei o que não, só bate É, mano, tem coisa que não adianta ficar brigando contra, né Se tem solução, quer baixar de novo, então só baixe de novo e foda-se Porque o headset do Patif tá sem a logo da Eperex Mano, eu fui gravar um comercial E os caras davam tão papo, porque não podia aparecer marca E eu impressei meu headset pra ficar mais legal o comercial E eu vou tirar aqui Como que é, Padif? Eu fui gravar um comercial E aí os caras, ah, traz seu headset e tal Que você usa pra ficar maneiro Falei, não, demorou Aí, só que não pode aparecer nenhuma marca, né É, colocaram um silver tape Ah, uma fita isolante Vou tirar aqui É a do Cloud? É O S, logo, que eu vou gravar essa Aí, agora tem, ó Esqueci, nem lembrei disso aqui Pô, agora que eu vi que a gente tá jogando ranked Eu parei pra comer meu coração aqui Como se não houvesse amanhã Bueno, vamos nós Vamos! É Não, 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 não. Não, salvou a Valky. Piranha! Puta que time de merda. Eu que deixei ela passar. Eu não tive reflexo para atirar nela até o tempo. Melhor você. A Valky. A Valky, eu morri. Eu tive a reação, mas não reage. A Valky vai puxar a arma da ribana pra dar puxar. Que raiva. Para que? A Valky. A Valky. Podido. O que, ai? O que? I não tem a Valky. A Valky. Não, não, não. A Valky. Eu quero que eles ponham na janela Caralho, que furação bom da porra Não tem ela aqui não, né? Não Quer hackear um celular aí, Drizzy? Então, vou fazer agora Não, não, eu ia hackear um dos de chão Pra gente usar as câmeras deles Tem na direita e na esquerda Ô louco, eu te rosto aí Hum, não vai dar tempo não, tem que virar não Se tem mais uma do Ka-Heb, hein Ô louco, eu te rosto Cara, eu tava com o cun de vida, velho E terminou com os bracinhos pra cima ainda É a diferença que a gente tava tirando a J8, eu tinha matado Eu dei prefire na J8 pra ele atirar Nossa, é, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu nem sei qual que é o segundo meta aqui, é a sala das crianças mesmo? Ah, é que ela fica no segundo andar Eu acho que é a sala das crianças Nossa, 8 e 20 8 e 20 O que é isso aí, meu? Ô louco Brincade Curtiu minha imitação aí, sério? Adorei Caralho, o maluco acabou de mandar ali, ó Litrão, meu jovem Ninguém é obrigado a deixar de fazer algo Se não em virtude da lei Foi tão complexa a frase Que ele tomou um bom Ah, o Litrão não entendeu Ele banhou É tão difícil de entender que ele tomou um bom Que o Litrão não sabia se ele tava ofendendo ou não Me pareceu uma ofensa Merecia a boa 10 segundos Cara, essa mesa não vale Todo mundo tá esperando Fiz o ritual da dança com o menino ali Me reconheceu, fiz o ritual da dança com ele Intenso, o maluco fica danado Tem gente que vem pelo trem também Tem gente que vem pelo trem também Meu Deus Eles tão na janela ali já, velho Então? Do W, sim Não tem gente que vem pelo trem também Ah, é bosta, o drone me viu e eu não consegui destruir ele. Ai, ai! Delícia, cuidado, cuidado, da minha janela aqui, da minha porta aqui tem um cara. Ah, não peguei, tem lá no... Estou. Apesar de ter um cara aqui na minha porta. Eu abri um burtaco aqui, atira em mim, atira em mim. Cadê você? Matete, atira em mim, atira em mim, atira em mim aqui. Pegou? Boa, pegou, pegou. Está abrindo o corredor aí? Estou. Estou. Ah, fui avistado, sério que tem um drone em cima de mim? Pula a janela ali e cai no meu spin. Se vier de qualquer lado, cai no meu spin, menos atrás do Stead. Tá. Não tem como vir de ir atrás de mim. Janela, atrás de você. Pode estar dentro do seu bumbum. Essa janela aqui não quebra não. Não? É de aço? Dá um tapa nela então. Se ele quebrar, vai tomar chumbo na boca, filho. Que isso? Ele está aqui do meu lado. Ele está no meu trem. Nossa, a gente está eliminado. A missão é sucessiva. Tu, 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 tu. Está pior, Tiffany. Está pior, Tiffany. Assou! Eu fiz essa canção do tempo, pra ver esse tempo, pra um pouco mais de tempo. Tu viu o final do vídeo do rato? Tu cantando reggae? Vi. Ponto de equilíbrio, mano. Já ouviu o ponto de equilíbrio? Pô, ele foi bom pra caralho. Eu cantei no final do vídeo do rato. O editor do alto colocou isso de sério com o Rastofarai. Ponto de equilíbrio era top. Ponto de equilíbrio era top. Ponto de equilíbrio era top. Eu não fui muito fã de reggae, não. Ponto de equilíbrio era top. Mano, Ponto de equilíbrio era FANTANIA, também ia fazer show. FANTANIA. Caralho. Eu escutava a maneiva, 11 e 20. Eu penso que fosse mais leve. Ah, não. Isso aí não era reggae. Armandinho também. Armandinho também tinha talvez. Armandinho é maneiro. Eu curtia os reggae mais love. Ah, eu escutava, tipo, Israel salvation, Ponto de equilíbrio... Não, não. Caralho, esses aí são os rastra pesadão, mano. Ah, rastra. Estaram com uma coenha de pé na manhã, velho. Mano, você já ouviu Edu Satadjar? Mano, Edu Satadjar é muito foda, velho. Ele fazia uns dub com sample de Chaves, mano. Sample de guitarra. Não, sample de Chaves. Tipo, falava... Fica... Já chegou o disco voador. Aí começava... Foi um regão, tá ligado? Já se foi o disco voador. Ah, tem um vigil aqui, filho da puta. Filho da puta. Ah, não é que é o objetivo não, né? Nossa, eu tô viajando. Eu tô como se o objetivo fosse nas drogas lá ainda. Tá viajando mesmo. É ela que você tá atirando? É. Jesus. Ih, ela subiu. Ela subiu, tá dando a volta, tá dando a volta. Perto do Drizzy. Porto do Drizzy. Morreu. Caralho, vai lá, né? Caralho, mano. Moleque, eu não fiz porra nenhuma essa partida. Nada, 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 nada. Eu circulei pelo mapa. É, como eu falei, né, mano? Segunda partida de 2010. Início de Season é isso aí, ó. É a primeira vez